MÚSICA Além de percorrer muitos fantásticos e salvar princesas, Super Mario é um excelente esportivista. Basta ver os jogos com Mario Golf ou Mario Tennis para avaliar o suporte atlético e o segredo para estar sempre em forma na altura de percorrer os cenários para salvar a princesa. Mario Strikers demonstra, porém, o seu lado mais agressivo, capaz de fazer entradas a pé juntos, seja quem for o adversário. Mario Strikers Battle League é o terceiro jogo da série de futebol sem regras, depois da sua estreia na GameCube em 2005 e o lançamento em 2007 na Wii com Mario Strikers Charged. Há 15 anos que a Nintendo lançava o novo título da série, considerando que esta nova versão da Switch é o primeiro jogo da Next Level Games, depois de ter sido adquirida. Nesse sentido, Mario Strikers é o cruzamento de um FIFA Street com Mario Kart, um jogo de futebol sem regras convencionais. Vale tudo para colocar a bola no fundo das redes, desde entradas perigosas, o uso de power-ups dos famosos cachotes coloridos e, claro, o símbolo que dá a oportunidade de fazer um remate de morte que, se bem executado, garante 2 pontos por golo. É uma oportunidade de revir a volta, mantendo o jogo sempre possível de recuperar até ao último segundo. E é por isso que as partidas são sempre muito emocionantes, seja contra o CPU ou jogado online. Aliás, começo por dizer que a Nintendo está de parabéns pelo netcode do jogo. É muito rápido encontrar adversários e todas as partidas mantiveram-se praticamente estáveis, sem problemas de latência que arruinassem a experiência. Era um dos meus receios, uma vez que o jogo tem uma grande componente online. Além das partidas amigáveis até a 8 jogadores, 2 por consola, é possível criar um clube com até 20 jogadores para participar na temporada de Battle League, que dá nome ao jogo, mas que só começa daqui a alguns dias. E até lá, dá tempo para praticar. Ainda no que diz respeito aos modos de jogo, além das partidas amigáveis, online ou offline, o único conteúdo disponível é o formato de taça. Cada taça tem um formato bracket, do sistema superior e inferior, ou seja, quando se perde, há uma oportunidade de continuar no bracket inferior. É um formato típico dos eSports que a Nintendo replica em Mario Strikers. Existem várias taças para vencer, seguindo-se uma segunda camada de dificuldade, a Galactica. Se as anteriores taças são acessíveis, esta segunda parte do jogo coloca em teste a experiência acumulada dos jogadores. E é realmente uma pena que a Next Level Games não tivesse sido mais ambiciosa no que diz respeito a modos de jogo e conteúdos. É um dos problemas importantes a assinalar, a falta de conteúdos diferentes, minijogos ou outros formatos que poderiam ser explorados. Mas é no relevado que o jogo brilha, oferecendo partidas frenéticas e estupidamente divertidas, mas ao mesmo tempo frustrantes ao nível do Mario Kart. A habilidade do jogador mistura-se com o fator sorte, mas também a estratégia de utilizar os power-ups num momento correto. Os famosos caixotes oferecem habilidades como arremesso de conchas, bombas, cascas de banana, cogumelos de velocidade ou até mesmo a estrela de invenciabilidade. Mas se conseguirem obter a habilidade do hypercharge, que permite executar o remato poderoso, há uma possibilidade de marcar um gol direto e somar dois pontos. Para tal, é preciso primir o remato a fundo até despoltar o mostrador. É necessário dar dois cliques no timing perfeito. É preciso ter algum espaço no campo, pois o adversário pode tentar fazer um corte desesperado e bloquear a habilidade. No caso de remato, o guarda-redes adversário ainda pode tentar defender, mas é preciso clicar freneticamente até preencher o mostrador. O jogo não tem apenas um botão de remato e dois de passe, que a defender faz carrinhos. Existe um misto de jogadas no primeiro toque e rematos com o timing perfeito. Ou por outro lado, manterem o botão premido, seja para carregar um remato ou um carrinho, tudo misturado, torna o jogo bem tático, acrescentando-se que o gatilho da finta serve também para esquivar os carrinhos dos adversários. Mais uma vez, se fizerem esta ação no timing correto, vou ter um burst adicional para embalar a jogada. A possibilidade de interromper um remato para executar uma finta são detalhes que vou aprender com o tempo, tornando-se também parte da estratégia. E a isso, acrescento-se as estatísticas de cada personagem. Entre a força do remato, a pontaria, a resistência aos encontrões e outras estatísticas, há que formar uma equipa equilibrada entre defesas e atacantes. E conhecer essas mesmas características das personagens é importante para saber qual deve defender ou quem deve passar para rematar à baliza. Ao todo, estão disponíveis 10 personagens, mas certamente vão chegar mais no futuro através de DLC. As vitórias, e também as derrotas, dão moedas ao jogador que são usadas para comprar equipamentos para as personagens. Choteiras, capacetes, calções e outros conferem um aumento nas estatísticas, permitindo construir builds melhoradas. E isso fará toda a diferença em campo. As animações das personagens são excelentes, num detalhe que estamos habituados a ver nos jogos da Nintendo. Os estádios são igualmente inspirados em muitos dos cenários do universo Mario, seja o castelo do Bowser, a mansão assombrada do Luigi, entre outros. E o melhor, é que cada equipa pode escolher o seu cenário e este é repartido ao meio, num mix visual muito engraçado. De um modo geral, o Mario Strikers Battle League é um jogo muito divertido, frenético e curido. É aquilo que se inspiraria do futebol de fantasia, que acaba por ter um excelente party game, sobretudo se tiverem amigos para jogar online ou localmente. P.E.K.A.P.L. a falta de conteúdos, mas só como os restantes jogos de esporte, a Nintendo vai continuar a alimentá-lo. Por isso, a diversão está garantida, mas fica o alerta. Vai ser o jogo que vai testar o vosso autocontrolo da frustração e será impossível de jogar sem estar constantemente a debitar palavrões. E.K.A.P.L.